Olá pessoal, hoje nós vamos fazer um fácil venda sorvetinho no pote super econômico Então pessoal, vou começar aqui colocando 500 ml de leite no liquidificador Somente 500 ml, tá? Vai render bastante Vou colocar uma xícara de 300 ml de açúcar Vou colocar também um vidrinho de 200 ml de leite de coco Todo vidrinho, tá pessoal? A marca da sua preferência E vou colocar 100 gramas de coco ralado Pode ser o adoçado ou normal, tá pessoal? 100 gramas Vamos colocar aqui Então agora pessoal, eu vou colocar uma colher de sopa cheia de emulsificante Eu estou utilizando essa marca aqui, mas você pode colocar a marca da sua preferência Emulsificante é bem fácil de encontrar Você encontra em lojas de artigos para festas, atacadistas, supermercados Vamos colocar uma colher de sopa cheia Vamos colocar aqui E agora vamos bater tudo muito bem na velocidade máxima por 3 minutinhos E ele vai dobrar o volume É bem rapidinho pessoal Prontinho, aqui eu separei potinhos de 100 ml, tá? E vou colocar, depois de bater, vou colocar dentro desses copinhos Fica super cremoso pessoal E é delicioso esse sabor Então eu vou colocar aqui agora em todos E venho mostrando para vocês depois como ficaram Aqui pessoal, já coloquei as tampinhas neles Me renderam 18 copinhos de 100 ml Vou levar para o congelador Prontinho, agora é só vender e faturar Ficaram todos prontos e uma delícia Espero que vocês gostem Prontinho 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 Prontinho